E aí, moçada, beleza? Estamos saindo agora aqui do Madalusso. Estamos indo conhecer o Parque Tanguá. Piu, piu, vou ficar no carro, porque ela tá nos diazinhos dela pra pôr o ovinho dela, então não dá pra eu levar. Lá até aceita animal, né? Mas não dá pra eu levar ela, porque senão vai ficar no sofrimento. Vai eu e mamãe. Vamos de coletivo hoje, tá? Transporte público de Curitiba. Vamos ver como é que faz pra ir pra lá. Vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Voltei. Então, a gente deu uma caminhadinha até aqui o terminal. Santa Felicidade. Vou lá pra Sinal, mãe. Atravessar na faixa. É mais ou menos três minutinhos, tá? Do Madalusso pra cá, caminhando. Aí aqui a gente pega o ônibus. Eu ainda não sei qual ônibus que eu vou pegar, mas aí a gente se informa ali. E pra andar aqui em Curitiba você só anda num cartão, tá? Se você não tiver cartão, você não anda. A não ser que você pegue nos terminais. Fora dos terminais, só com cartão. Aqui você consegue pagar em dinheiro. Eu acabei comprando esses cartãozinhos na faixa. Depois eu mostro aqui pra vocês. Vamos lá. Conhecer o Parque Tanguá. É uma antiga pedreira desativada. Tô super curiosa, super empolgada pra conhecer, porque pelas fotos no Google é muito bonito. É isso que eu terminava, ó. Gente, dois minutinhos pra sair. Chegamos, gente. Parque Tanguá. Vou mostrar pra vocês a entrada do parque. Bem bonito aqui. Tem uma guarda municipal aqui. Eu vi no Overlander que tem gente que já dormiu aqui. Tem umas lanchonetes do lado de cá. Agora vamos entrar pra conhecer. Gente, isso aqui é o mapinha do parque. Tudo que tem. Aí aqui tá a legenda e as numerações aqui pra gente se identificar. Vamos lá explorar o Parque Barigui. Vamos lá explorar o Parque Tanguá. Então, gente, eu tava falando que pelo site que poderia entrar animal. Mas agora eu tô vendo aqui, ó. Parque Tanguá. Proibido moto, patinete, bicicleta, cachorro, pipa, carro. E não pode usar drone também, tá? Pra você que vai vir com o seu dronezinho. Tem que ficar dentro da bolsa. Tem que ficar dentro da bolsa. E aí E aí I said we got what you need Honey, come and groove along Come on We're rolling on the highway You know Wow Come on And groove along Come on I said babe I said babe Oh honey Come and groove along You gotta feel it Yeah You gotta move along You gotta feel it 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 Now we're going to go up Let's see how it's going to Let's see Let's see Look at that beautiful There's a river There's a river I don't know if you can see Because everything is too green I'm going to go there Then I'll go up Then I'll go up The river Here we see O parque de cima, gente. Nossa, que invencedor de verde lindo, né? É, muito lindo. Olha o rio. Olha o rio que eu falei. Deve ser o rio Tanguá, né? Não, aqui é Tanguá. Tchau, tchau. Então, a gente estava nessa parte daqui. Que é aquela parte que eu fiz pra vocês lá em cima. Agora a gente está na parte de baixo. Uma mãozinha aqui. Muito bonito, gente. Realmente. Olha aqui embaixo. É água. Eu não posso perder minha câmera aqui. Realmente. É porque tem lugar que você vai que quando você vai pelo Google é totalmente diferente, né? Esse aqui, o parque Tanguá, faz jus ao que a gente vê nas fotos no Google, né? Tem alguém com medo de altura aí? Tá nervoso, Basta, porque a gente vai fundar. É, eu estou me sentindo segura aqui. Eu morro de medo de altura. É, lá que eu quero... É essa parte aqui, mãe, que eu falei pra você. Que eu vi pela foto que era uma cachoeira. Muita gente, vamos lá naquele deck lá. Vou filmar, a gente vai lá naquele deck. Vou filmar agora de baixo pra cima. A gente está em cima e vamos descer. Eu estou adorando isso daqui. Então, agora a gente sai dessa parte aqui, onde tem estrutura, tem um bistrô ali, banheiro. E aí a gente desce, aqui ó, tá vendo? Essa ruazinha. E vamos seguir essa ruazinha pra gente ir lá pra baixo, pra ir no deck e... Ver de baixo pra cima, né? Porque é bem bonito também. Pelo menos que eu vi no Google. É... Agora vamos descer aqui. Acho que pode ser por aqui, ó. Porque ali é pra carro, né? É aqui mesmo. Bom dia. Uma trilha muito fácil, porque ela é toda com asfalto, né? Bom dia. Bom dia. E aí? Tem um pet aqui, que falaram que não podia na frente. Lembrei da minha piu-piu, porque lá a placa está falando que não pode, né? Lá na frente. No Google eu vi que podia, animal. E agora eu tô vendo. É aquela. Pode ou não pode? Aí... Eu já não sei. Mas a piu-piu ia ficar muito feliz aqui. Com esse monte de matinho. Nossa, eu já imagino ela por aqui, ó. Comendo os bichinhos dela. Tem mais um deck aqui. Tomar cuidado que aqui o chão é escorregadio, porque tá úmido, né? Dona Vilma vindo aí. Cuidado, hein? Tá escorregando o chão. Tá escorregando. Tá molhado. Acho que molharam ali. Ou é o próprio Sereno, né? É o Sereno. Que bom. Que bom. Tchau. 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 Tem mais uns patos ali também Muito fofo E aí moçada Lembra que eu falei pra vocês que eu queria ir na gruta Olha a grutinha lá Linda, maravilhosa Então Eu pedi informação As meninas aqui do Do restaurante E elas me falaram que A gruta está desativada Que antigamente saiam os barquinhos E levava lá, você podia fazer o passeio Mas hoje a gruta está totalmente fechada Colocaram um portão lá Deve estar caindo pedra, alguma coisa Por estar desativada Porque está tendo algum risco Pra quem vai lá E agora ela falou que dá pra gente fazer uma caminhada Que a gente vai fazer uma caminhada E rodar esse lado aqui Que tem umas churrasqueiras Tem um outro espaço Lá do outro lado Por aqui onde minha mãe está indo Tá vendo? Que a gente vai lá pro outro lado É Vamos lá Vamos lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês Deixa eu pegar minha bolsa aqui E a gruta Babou Não vai rolar I said baby Aquele lá não foi um único ninho Aqui em cima tem outro Já foi feito É uma rua que sobe Provavelmente eu vou descobrir depois E tem uma rua que desce Que a sombra Vamos nessa Então gente Essa daqui é a parte do lado de cá Da gruta Que eu falei Que eles colocaram O portão Que a moça falou Tava do lado de lá Ela foi desativada Por ali ler Pra ver se tem alguma coisa Escrita Mas aqui é a gruta Ela tá vendo o outro lado Ah, perigo de desmoronamento Hoje em dia Quem passa por ali São só as capivaras E os pássaros Os peixes E as tartaruguinhas Humanos Proibido de passar Oi gente O passeio ficou por aqui A gente tá numa lanchonete Em frente ao parque Aquela que eu mostrei pra vocês No início Vou virar A gente vai fazer um lanchinho Vai ficar por aqui E até mais Um beijo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se inscrevam Não se esqueçam De se inscrever no canal Dá aquele like E um beijo Até a próxima aventura Bye bye